Obrigado. Desculpa se você não... É segredo, né? Tem que abrir, né? Tem que abrir. Tá, a carteira eu ganhei. Agora eu vou... Tem que ter os dólares. Agora eu vou fazer uma colheita em cada um pra ver. Pra encher a carteira. Não, não, esse aí não. Não! Esse aqui é do teu amigo secreto. Então, agora eu vou chamar o meu amigo. Mas você não pode abrir. É ele, Cabe? É ele mesmo. 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 Vamos lá. O meu amigo secreto. O meu amigo... Eu quero falar pra vocês o seguinte. Eu o conheci ontem à noite no ônibus. E... Ele vinha sentado um pouco atrás de mim. E vinha falando umas coisas até engraçadas. A gente viu bastante de uma mulher. Ele falou... Mas hoje no ônibus lá... Em... Vamos lá... Campo de Jordão. Ele também atrás vinha falando. É... A minha mulher eu acho que gosta muito de mim. Eu acho que ela me ama. Porque quando eu saio de casa ela fica chorando. Ah! Outra hora... A outra hora ele disse... Não. Eu acho que não. Ela viu já que era bronta. Eu acho que ela era de mim matada. Ah! Então eu queria perguntar pra ele. Por que que ele não traz a mulher dele nesta viagem? Ah! Né? Queria saber por que que ele não traz. Fica falando pra mulher dele lá em casa. Eu vou contar pra ela. Vem pra cá. Tá vendo? Tem algum amigo desse? Ah, não pode? Então tá justificado.